Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo de Rois, TV Vaqueira. A gente está pela Serrita hoje, estamos aqui na P.E. 507, bem em frente à Escola Francisco Filgueira Sampaio, que é outra zona eleitoral aqui da cidade de Serrita. Está bastante movimentado a gente estar vendo aqui, muitos carros na frente. O pessoal hoje está com vontade de voltar, chegou muita gente cedo aqui na Serrita. Eu já votei e agora a gente está mostrando um pouquinho dessa movimentação na capital nacional do vaqueiro, a Serrita. Desejo a todos aí uma boa eleição, tenha um bom dia aí abençoado. Nós que estamos aqui pela Serrita, vamos passar aí, eu acho que a partir da manhã na Serrita e à tarde estaremos, se Deus quiser, lá na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Então aquele abraço, TV Vaqueira direto de Serrita, Pernambuco. Tchau gente!